Olá pessoal da Criando Calor, tudo bem? Olha quem tá aqui, o Frederico, o papagaio Frederico na sua, na sua não, no seu passeio matinal aqui em Araruama Ei amor, amor, coitojo, hein? Ai coitozão, então vamos até aquela árvore ali? Vamos, hein amor, hein? Gostoso Ai gente, vocês querem ver o Frederico na árvore? Querem ou não querem? Coloquem aqui nos comentários É, eu acho que ele quer É, eu acho que o Frederico quer ir pra árvore Você quer ir, coisa gostosa? Hein? Maravilhoso, fabuloso Hein? Você é fabuloso, meu amor Ai, a árvore, aqui ó gente, tá nublado, mas tá um calor Olha na árvore mamãe, eu tô na árvore Ei Frederico, vira aqui, vira aqui pros seus fãs Vira, vira, vira pros seus fãs gostoso Gente, agora ele tá interessado em cortar, quer dizer, bicar, né? Bicar a árvore É, vocês gostaram de ver o Frederico na árvore? Gente, gostaram? Coloca aqui pra gente Outra coisa, coloca também de qual cidade vocês estão vendo a gente É muito bom saber o alcance dos nossos vídeos Tá bom? Beijo! Beijo, Frederico, manda beijo Não quer saber, gente, só quer saber da árvore E aí